O seu Natal mais feliz é possível com os tratamentos de emagrecimento estética de resultado da Magra Chapecó, que está com preços sensacionais, preços que somente Papai Noel e a Magras podem proporcionar. O programa Flex da Magras é perfeito para você perder peso e mandar a gordura para bem longe, viu? O seu Natal, conquiste o peso ideal, a medida certa, de uma forma prazerosa e fique de bem com a saúde e a balança. Agende uma avaliação gratuita e conheça também os tratamentos de estética facial e corporal da Magra Chapecó, a clínica que é referência em emagrecimento saudável e estética de resultado. Magra Chapecó, tratamentos para emagrecimento e estética com preços especiais para o Natal. Agende agora, viu? A sua avaliação gratuita. 3-3-1-2-18-25 ou vá até a rua Guaporé, 4-3-3, no bairro Presidente Médici. Agora vem pra mim aqui uma outra boa notícia pra você que quer uma pele lisa, saudável e livre dos pelos que tanto incomodam aí. É possível sim com o preço promocional da depilação a laser da Magras aqui em Chapecó. O seu Natal com uma pele mais saudável é possível sim. Confira aí nas nossas imagens. Tratamentos ideais para você viver um Natal mais feliz e livre dos pelos. Viu? Promoção então do mês de dezembro. Na tela pra você, pacotes de 5 sessões com 20% de desconto à vista ou 15% de desconto parcelado em uma e mais uma no cheque ou ainda 10% de desconto em uma e mais duas no cheque. Sua pele lisa como você sempre quis, você consegue com a depilação a laser da Magras Chapecó. Agende agora o seu horário para as sessões de laser do dia 12 de dezembro. Corra e aproveite esse super descontão e essa facilidade, viu? Para você ficar livre dos pelos nesse verão com a depilação a laser da Magras Chapecó. 3312-1825 Magras Chapecó. Emagrecimento saudável e estética de resultado. Presentão de Natal, hein? Você mais linda e mais lindo também, viu? Porque você homem, quando faz a barba, fica aquela ficulite, aquela irritação. Esqueça isso, viu? Conheça a solução da Magras em depilação a laser e tenha um barbear muito mais eficiente, livre de irritação. Sem contar que você não precisa todos os dias fazer a barba, né? Então conheça aí a depilação a laser da Magras. Agora você mulher, fala aqui por quê de passos? Aquele busto que tanto incomoda, né? Aquele bigode aqui, livre-se disso com a depilação a laser da Magras. Sem falar que as suas pernas vão ficar ainda mais sedutoras, encantadoras, lisas e bonitas com a depilação a laser da Magras. A gente agora, a gente já a sua sessão, viu? São seis sessões, então, a partir de cinco sessões, né? A partir de cinco sessões com 20% de desconto à vista, ou 15% em uma e mais uma no cheque, ou 10% em uma e mais uma no cheque. Não tem como você ficar com esses pelos que tanto incomodam você, viu? Conheça a depilação a laser da Magras.